Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar Hino de Louvores a Deus, do Inário, edição número 5. Começando pelo Hino 314 ao 318. Aos Teus fieles, só Tu podes me conduzir ao lar de amor. És fonte de toda força, firmeza e vigor. Em Teu bendito nome, ó Redentor, por Deus é recebido o meu cramo. Meu ser, entrego todo a Ti, ó Salvador. Meus olhos a Ti levanto, atende-me, Senhor. Agrava-se a batalha aqui, meu Rei. Mas sempre estás comigo, não temerei. De alma divina, não me proverás. Contemplar do céu, ó Senhor, Deus fiel. Que nos seja feito Teu santo querer. Ó, venha ajudar-nos a peregrinar. Conduz-nos ao céu com o Teu poder. Que volte do céu, Teu Filho, ó Deus. Quão desejosos estamos, Senhor. Rejubilaremos ao vê-Lo voltar em grande esplendor. O Pai amoroso envia Jesus. É grande o desejo de vê-Lo surgir. Que iremos com Cristo a glória herdar. E bens eternais com Ele fruir. Revolte do céu, Teu Filho, ó Deus. Quão desejosos estamos, Senhor. Rejubilaremos ao vê-Lo voltar em grande esplendor. Oh, faz-nos perfeito, bondoso Senhor. Na Lua palavra queremos andar. São tempos difíceis, ó bom Criador. Vindade e fé em nós dispensar. Que volte do céu, Teu Filho, ó Deus. Quão desejosos estamos, Senhor. Rejubilaremos ao vê-Lo voltar em grande esplendor. Tua vida é triste, tem profunda dor. Queres um auxílio, um libertador. Aceitando a Cristo, paz receberás. Força e alegria nele alcançarás. 3 2 3 3 4 4 5 E a mensagem de amor sem par Para que com Cristo possa caminhar Por caminho largo anda sem ter paz Cristo é a senda que feliz te faz Confiando nele tu encontrarás Salvação eterna, salvação verás Olha para o alto e onde vem a luz E verás então a glória de Jesus Que sobre minha obra consumou na cruz Ao celeste reino ele te conduz Sinto Senhor por fé em mim e sua comunhão Por graça, paz, virtude e amor Jubila meu coração Sempre unindo ao meu Jesus Força terei também valor Ele é a luz que ao céu conduz Com amor Sinto Senhor por fé em mim Liberto estou do mal Desfruto já o seu amor E a vida celestial Sempre unindo ao meu Jesus Força terei também valor Ele é a luz que ao céu conduz Com amor Com amor Sinto Senhor por fé em mim Tranquilo eu estou Sentindo a paz O seu perdão E a graça que ao céu conduz E a graça que me ofertou Sempre unindo ao meu Jesus Força terei também valor Ele é a luz que ao céu conduz O amor Salvador O bom Jesus O pecador O pecador Pede com paixão Pois só em ti Ele achará A salvação A salvação É o perdão O salvador Vem converter O pecador Por compaixão O teu falar Vem comover E transformar E transformar Seu coração Além de ti O rei dos reis Não há ninguém Para dar perdão Somente tu O salvador És o autor És o autor Da redenção O salvador O salvador Vem converter O pecador O pecador Com compaixão O teu falar Vem comover E transformar E transformar Seu coração O pecador O pecador Vem a sofrer Sem salvação Sem o teu favor Mas crendo Mas crendo em ti Alcançará Divino graça Ao redentor O salvador O salvador Vem converter O pecador Com compaixão Com o teu coração O teu falar Vem comover E transformar Meu coração Meu coração Deus seja sempre louvado Amém Ais